Senhor deputado, concedo a palavra ao deputado pelo PSOL de São Paulo, Ivan Valente, um minuto. Senhor presidente, queria registrar em nosso pronunciamento o abandono do Centro Cultural da Luz, um símbolo do governo Alckmin, que suspendeu, paralisou as obras do Centro Cultural Luz, um exemplo de má gestão, desperdício de recursos públicos e falta de planejamento, tendo gastado já 53 milhões com arquitetos e consultores e 65 milhões em desapropriações. O governador disse agora que é uma obra para ricos e que ele está suspendendo. Jogou 120 milhões no lixo, mas ele não contribuiu para revitalizar o Centro, que era a obra contendo museus, teatros, etc., que o seu antecessor, José Serra, disse que era o centro da reconstrução da região mais degradada de São Paulo, que é a Cracolândia, e agora ele gastou com a arquitetura do suíço Herzog e Meuron, que construiu o Estado Nacional de Pequim, o Ninho do Pássaro, 120 milhões de reais jogados no lixo pelo senhor Alckmin. Muito obrigado, novo deputado.